E aí, minha gente, vamos lá agora um momento importante também que pode ajudar você. É o momento da dúvida de fé. Sabe quem vai falar conosco tirando uma dúvida? É Andréia Dias da Silva, que é aqui de São Paulo, interior de São Paulo. Andréia, conta tudo aí, querida. É com quantos anos que eu começo a colocar minha filhinha para fazer parte da igreja? Não sei se é catecismo, o que é. Com quantos anos? Se é desde já pequenininha ou se tem uma certa idade. E pedir a bênção do Senhor para mim, para minha família e para minha filhinha. Claro que sim, Andréia. Que Deus abençoe você. Abençoe você. Abençoe essa linda menininha que Deus confiou a você, o teu esposo, a tua família. Que Deus abençoe sempre. Nossa Senhora sempre esteja contigo. Viu, minha linda? Andréia, muito boa pergunta, né? Então, a catequese, que é um momento interessante para se colocar na igreja, né? Para fazer um acompanhamento, de passar o básico para a fé cristã. Para começar toda uma iniciação cristã. A gente recomenda assim, quando a criança, e isso vai de cada criança também, ok? Mas quando ela chega na idade da razão, que é mais ou menos qual idade? Sete anos, oito. É uma idade que já começa a mostrar sinais de memória, que ela consegue escrever, ela está na escola. Ela sabe raciocinar, sabe conversar. Ou seja, aí é chamada a idade da razão. Sete aninhos, oito anos. A mãe e o pai vão reparar, né? Antes não, porque é muito novinha. Apesar que as crianças hoje, parece que elas já nascem sabendo muita coisa, né? Mas normalmente é sete anos de idade. Para o início da catequese. São crianças ainda. Sete, oito anos. Tá bom, Andréia? Tamo juntos aí? Obrigado pela sua participação. Viu, minha linda? Tamo juntos. Muito bem. Vamos lembrar aquela perguntinha no primeiro bloco que o padre fez? Pergunta facinha, hein? Fácil. Só mudamos, só deixamos a pessoa refletir um pouquinho, para não falar que era também tão fácil assim. Vamos lembrar qual foi a pergunta, para ver quem acertou? Vamos relembrar. Olha aí. Quem foi o intercessor? Ah, então já está no masculino, né? Intercessor. É o man. Do primeiro milagre após ascensão de Cristo. Ok, minha gente? Então, tem esse detalhe, após ascensão de Cristo. Então, quem acertou foi a Eliane Telles, que ela é de Laje, Santa Catarina. E ela respondeu, e ela respondeu, São Pedro. Vem aqui para aplaudir ela. Tem para ninguém, não, Eliane? Tem para ninguém, não, minha linda? Só podia ser você mesmo, meu querido. Orgulho da mamãe, do papai, do padre. Você, Eliane, de Santa Catarina. Está frio aí, filha? Hã? Porque aqui está quente, viu? Eliane, parabéns, minha lindinha. Não tem para ninguém, não. Sabia, a mulherada não tem para ninguém. Mas, sem perder tempo, vamos ler mais as intenções. Vamos ver como é que o nosso povo está pedindo e agradecendo a Deus. Bora. Miriam, padre, agradeço a Deus por todas as graças que tenho recebido e por estar assistindo mais um programa Hora da Família. Faz bem a minha alma e a todo o meu ser. Ô, Miriam, lindinha. Tamo juntos, querido. Obrigado pela sua participação. Que bonito agradecer a Deus, viu? É algo que a gente devia fazer sempre, cada vez mais, né? Ana Karina, peço com fé pela minha recolocação profissional e da minha irmã Carla também, padre. Com muita fé, peço pela saúde da minha família e pelo meu matrimônio, para que tenhamos cada vez mais amor e respeito. É isso mesmo, Ana Karina. Continue rezando, viu, minha lindinha? Coisa bonita, né? Uma esposa pedindo sempre pelo matrimônio. Ainda mais nos tempos de hoje, é muito necessário. Glaucia, boa tarde, padre. Peço oração pela saúde do meu pai. O nome dele é Nazir. E pela minha irmã Adriana, que está no hospital. Sua bênção, amém. Glaucia, bora lá, minha querida. Né? Vitória de Deus é certa. Vamos continuar pedindo pelo seu papai e pela sua irmã, tá bom? Muito bem, o padre vai dar bênção na água agora. Você tem a água aí já pertinho da televisão? Então, agora, o padre vai pedir a Deus a bênção destas águas e os filhos que usarem com devoção, respeito e amor, Recebam a graça do corpo e da alma. Ó Deus, pela intercessão da tua mãe Maria, nossa senhora, nossa mãe, eu clamo, Senhor, a tua bênção sobre estas águas. E os filhos que usarem com devoção, respeito e amor, recebam a graça do corpo e da alma. Abençoe, ó Deus, estas águas, tu que é pai, filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais esta oportunidade na minha vida, sobre o meu ministério, sobre o meu chamado. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Deus vivo, Deus real, verdadeiro, que está caminhante no nosso meio. Sim, Jesus, o Senhor que sempre proclama, ó Jerusalém. Se tu soubesses quem te visita agora, e eu sei, Senhor, que tu és a vida, tu és o ungido que veio nos salvar. Faça a tua obra, Jesus. Faça a tua obra na minha vida, no meu organismo físico, nesses que eu trago no meu coração, Jesus. Pela minha família, pela saúde de cada um deles eu peço, e te agradeço, Senhor, pelo dom da vida, pelos milagres alcançados, e por aqueles que virão, Senhor. Eu te louvo e bendigo o teu nome, filho de Deus, meu tudo, meu amado, meu amado. Obrigado, minha mãe, pela sua poderosa intercessão, neste dia. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, olha, como o padre sempre faz no finalzinho, né, dando esse recado, muitas pessoas também já estão participando pela Rádio 9 de Julho, onde eu tenho esse programa, que é uma fundação metropolitana aqui em São Paulo. Temos a Rádio AM, Rádio 9 de Julho. No seu aplicativo, você vai até lá, no Play Store, você vai digitar lá, né, Rádio 9 de Julho, Rádio 9 de Julho. Padre Marcos, eu tenho o programa de segunda a sexta-feira, todos os dias, das 11 da manhã ao meio-dia, e eu espero você, tá? Vai lá, participa com o padre, o padre reza do Aconselhamentos também, tá bom? Rádio 9 de Julho. Muito bem, gente, olha, o padre vai dar a bênção para você, tá? Nós vamos terminando, já estamos terminando esse programa, com a graça de Deus, estaremos aqui na Hora da Família, sexta-feira que vem, tá bom? O Senhor esteja convosco, pela intercessão da Sagrada Família, a bênção, deste Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Olha, o padre vai embora, mas já já, vocês vão ter o programa, no programa do Down Cities, um momento muito especial, porque ele vai rezar por aqueles que estão desempregados, muitas pessoas, e endividados, né? Porque desempregados e endividados é quase sinônimo hoje em dia. Então ele vai rezar por aqueles que estão com dívidas. E quantas pessoas estão, hein? Eu conheço várias. Então não perca o programa com o Down Cities, vai ser uma bênção. Tchau, gente, e até sexta-feira, se Deus quiser. Tamo juntos. Tchau, gente.